E para a alegria do Espírito Santo de Deus voltar para o culto, basta arrancarmos todos esses louvores modernos que só fazem barulho no meio dos cultos para Deus. E basta pormos o decreto que só é permitido louvar a Deus com os hinos antigos gravados em discos das décadas de 1950 até o ano de 1999. E também devemos continuarmos a louvar a Jesus com os hinos da harpa cristã. Está certo que muitos crentes rebeldes vão embora para igrejas de portas largas. Devido a eles terem comichão nos ouvidos, eles não suportarão a sã doutrina. Não tem problema, ainda que a igreja fique vazia, Deus vai fazer desses poucos remanescentes, crentes da sã doutrina. Deus vai fazer desses crentes poderosos na evangelização. E pode ter a certeza que Deus vai trazer os remanescentes, um por um de volta, que haviam saído e ido para diversas igrejas. E eles voltarão felizes, tudo por causa do retorno da sã doutrina para as igrejas, assembleias de Deus no Brasil. Oh glórias, santo é o nome de Jesus. Eu creio piamente que isto pode acontecer a qualquer momento. Basta ser elegido na convenção geral das assembleias de Deus, um homem como o pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Um presidente que venha trazer de volta a resolução de Santo André, que ele venha reafirmar essas doutrinas. Que ele não venha usar bermuda, que ele não venha permitir que a sua própria esposa venha pintar cabelo, ou cortar, parar o cabelo no pé do ombro. Não, que a esposa venha ser zelosa. E se nós voltarmos a sã doutrina em peso em todo o Brasil, em pouco tempo, as igrejas estarão cheias de salvos que obedecem a sã doutrina aqui no Brasil, e que em breve serão arrebatados em meio às nuvens, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, para assim adentrarmos o céu, para estarmos ali para sempre, com o Senhor Jesus. E aqui finalizamos, a mais um vídeo do canal do Youtube, Assembleia de Deus Simples, Mesa preparada, cabeça ungida, Cale-se transformando, isso é que é vida, Isso é que é vida, vida com Jesus, Isso é que é vida, carregando a cruz, Isso é que é vida, vida com Jesus, Isso é que é vida, carregando a cruz, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, E também batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, E também batiza com o Espírito Santo, Estava no mundo, no mundo a chorar, Eu encontrei Jesus, pra me consolar, Estava no mundo, no mundo a chorar, Eu encontrei Jesus, pra me consolar, Mesa preparada, cabeça ungida, Cale-se transformando, isso é que é vida, Mesa preparada, cabeça ungida, Cale-se transformando, isso é que é vida, Isso é que é vida, vida com Jesus, Isso é que é vida, carregando a cruz, Isso é que é vida, vida com Jesus, Isso é que é vida, carregando a cruz, Isso é vida, carregando a cruz, Tchau.